P1, chamado Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Neva 0i, alerta vermelho de compressão. Aproximações de procuradores de rainha H em andamento. Pico extremo analisado. Fusões elevadas ocorrem. Espaços sagrados são abertos e expandidos. Malhas especiais são confeccionadas para anulações de Grupo Achores 3. Descobertas especiais acontecem para alavancagens. Projetor especial para cavaleiros e amazonas em ancoragem. 66% não regressivo. Projetor especial para cavaleiros e amazonas em reverberação. 66% não regressivo. Atenção à linha africana. Sustentação de projetor para iluminação iniciada. 39% não regressivo. A linha africana. Iluminação de linha em andamento. 44% não regressivo. A luz festeja. Atenção à linha da escravidão. Sustentação de projetor para iluminação iniciada. 39% não regressivo. A linha da escravidão. Iluminação de linha em andamento. 49% não regressivo. A luz festeja. Movimento menos nanos interno sustentado por neva. 75% não regressivo. PVSE e reverberações. Absorções específicas em 94%. Realinhamentos iniciados. Revisores se aproximam. Temporariamente, fim da transmissão. Play de zoom potencializando ordem de neva. comprendimento. Número baixo. spl Choi. vergressivo. gensuinário. Kayla.